Se pra você carro 1.0 é sinônimo de carro popular, sem potência, você não consegue nem subir uma ladeira direito sem desligar o ar condicionado, é bom começar a mudar seus conceitos. Hoje no Canaltech Auto você vai conhecer o Ford Fiesta EcoBoost, econômico sim, mas turbinado também. Em tempos de carro flex, o novo Fiesta EcoBoost Titanium Plus modelo 2017 só bebe gasolina. Isso pode ser um problema pra alguns, mas calma lá, fazendo quase 13,6 km por litro na cidade e 16,5 km na estrada, até que dá pra conversar de que esse motor é econômico sim. Aliás, nos testes do Inmetro ele ganhou nota A no programa de etiquetagem modular. Tá aí a primeira vantagem desse motor super esperto. De acordo com a Ford, o EcoBoost pode ser até 20% mais econômico e reduzem até 15% as emissões de gás carbônico. Sendo 1.0 é de impressionar a aceleração desse garoto, até parece 1.6. São três cilindros e turbo compressor que desenvolvem 125 cv de potência. Esse é o 1.0 turbo mais potente à venda no país. Por falar em turbo, vamos explicar pros leigos como isso funciona. O motor tem uma capacidade X de gerar energia por causa da quantidade de ar e combustível que ele pode receber na câmara de combustão. Não adianta colocar muito combustível lá dentro se não há oxigênio pra realizar a queima. Com o turbo compressor, gases do escapamento são empurrados pra câmara de combustão. Com mais oxigênio, é possível ter mais potência. Tá aí o segredo. O problema do turbo é o famoso turbo lag. Por exemplo, você pisa fundo no acelerador, ele demora ali um segundinho pra dar aquela resposta em potência. É mais ou menos o que acontece já em câmbios automáticos. Você demora aquele tempinho até o carro fazer a redução e vir com a potência, né? Nesse caso específico, o turbo lag não chega a incomodar. O tempo que você espera é basicamente o tempo da marcha automática mesmo. Já falamos que esse motor, fabricado na Romênia, tem três cilindros, né? Um cilindro a menos que o normal representa uma redução no tamanho e no peso do componente. Isso traz alguns outros benefícios, como por exemplo, facilitar o trabalho do motor de partida e aumentar a eficiência da queima de combustível. Com um cilindro a menos, tem-se uma menor geração de calor e isso implica menos energia dissipada. Um outro ponto positivo desse carro é a suspensão. Macia, você pode esticar na estrada ou até mesmo encarar ruas esburacadas que o conforto interno é muito bom. A carroceria parece bem presa ao chão, totalmente estável, e a direção elétrica bem leve ajuda a conduzir o veículo. É realmente prazeroso guiar esse carro por aí. Com esse lançamento, a Ford aposta no segmento dos chamados compactos premium, onde estão os veículos mais sofisticados e com maior número de equipamentos de segurança. São sete airbags, controles de estabilidade e tração, partida por botão, a chave funciona por sensor de presença, além de sensor de chuva, acendimento automático de faróis e controlador de velocidade. Já o câmbio PowerShift, automático de dupla embreagem e seis marchas, tem apresentado problemas em outros modelos da marca, mas é bem suave e linear nas passagens. Com bancos e volante revestidos de couro, rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis cromados, retrovisor fotocromático e com controles eletrônicos, o carro convence no acabamento. Todos os cinco ocupantes da cabine têm cinto de três pontos, além de encosto de cabeça e banco traseiro bipartido, mas o espaço, principalmente no banco traseiro, é reduzido. Para caber três pessoas, tem que ser três pessoas pequenas. O ar-condicionado é 100% digital e os vidros elétricos, tanto dianteiros quanto traseiros, têm sistema de um toque. No volante estão controles de volume, ativação do controle de voz, além dos controles de velocidade. São detalhes que até pouco tempo eram impensáveis para um carro mil. O SYNC versão 2.0 desaponta um pouco. Ele promove a conectividade Bluetooth com o seu smartphone. Isso significa que você fará tudo aquilo que quase todos os outros veículos também já oferecem, como fazer ligações por viva voz, streaming de músicas do seu smartphone e... O que mais? Bom, tem algumas outras frescuras, mas vamos combinar que você não faz muito mais do que isso por comandos de voz. Por outro lado, o sistema de som que vem de fábrica convence. São quatro caixas de boa qualidade, com regulagem total e setups pré-definidos. É possível ouvir músicas a partir do pendrive ou mesmo por sistemas auxiliares conectados pelo cabo P2. Em termos de tela touch, aqui temos uma que parece aqueles computadores antigos, com o finado sistema MS-DOS, lembra? Olha como fica, por exemplo, a visualização dos sensores de estacionamento na traseira. Estamos ansiosos para testar o SYNC versão 3, recém-lançado e que traz um belo de um upgrade nesse sentido. Mas a versão 2.0, sinto muito, não é páreo para outras centrais multimídia do mercado. Mas a Ford tem um sistema bem legal chamado assistência de emergência. Se por algum motivo você bater o carro, o airbag for acionado ou o sistema de combustível for cortado, o carro vai ligar automaticamente para o SAMU 192 através do smartphone pareado. E aí, depois de enviar uma mensagem automática, inclusive com a localização GPS do acidente, você vai poder falar com o atendente por meio do viva-voz. É claro, ninguém quer usar uma coisa dessas, mas é bom saber que ele está lá, né? Tem ainda outro sistema de segurança chamado MyKeyn. Imagine que você tem um filho que vai dividir o carro com você, mas você quer ter certeza de que ele não vai ultrapassar limites de velocidade ou não usar o som no volume máximo incomodando a vizinhança. Com esse sistema aqui, você pode definir limites e condições para o motorista que usar determinada chave. Basta deixá-la aqui nessa região de contato próxima do volante para que o sistema se encarregue de fazer a programação. Depois, com a chave administradora, é possível alterar essas configurações, definindo novos limites, ligando ou desligando controles de estabilidade e tração, entre outros. Estável, econômico, eficiente e com um bom pacote de equipamentos, a Ford até cogita um modelo flex para o mercado brasileiro caso esse nervosinho de três cilindros venda bem. Mas... Assim como a gente costuma dizer nas análises de smartphones, o problema aqui tem um nome. Preço. O Ford Fiesta EcoBoost custa R$ 71.990. A Ford justifica esse valor dizendo que o motor é importado, que tem vários itens com tecnologia embarcada e que esse motor também já ganhou vários prêmios internacionais. Mas será que vale a pena pagar tudo isso por um carro 1.0? Conte para nós aí nos comentários. Também diga que outros carros vocês gostariam de ver aqui no CT Auto. Valeu!